Um dos mais recentes personagens da Marvel adicionados em Fortnite é o Gatuno, o tio de Miles Morales. Curiosamente, embora essa versão do personagem tenha ficado muito famosa nos últimos anos graças ao parentesco com Miles no universo Ultimate, na verdade já existia um outro Gatuno no universo regular da Marvel, um vilão menor do Homem-Aranha, e mais tarde um aliado, chamado Rob Brown. Mas no vídeo de hoje trazemos 10 fatos não sobre essa versão clássica, mas sim sobre o popular Aaron Davis mesmo, o Gatuno que surgiu no universo Ultimate e que acabou indo parar na terra principal da Marvel junto com seu sobrinho, o Homem-Aranha Miles Morales. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do Ulvício quanto a minha conta pessoal a Murilo Verso estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. 1 – Aeron Davis Aeron Davis era um ladrão profissional, oferecendo seus serviços para vários impérios criminosos. Seu irmão, Jefferson Davis, costumava ser seu parceiro no crime quando eram jovens, mas se reformou quando formou família e se tornou pai. Aeron, no entanto, continuou suas atividades criminosas e se afastou de seu irmão. Usando um traje especial criado pelo Concertador, ele passou a usar o nome de Gatuno e construiu um nome famoso no circuito criminoso. Enquanto roubava tecnologia das indústrias Osborn sob as ordens da Hoxson, uma aranha geneticamente aprimorada com a Fórmula Oz, entrou em sua bolsa sem que ele visse e, mais tarde, picou seu sobrinho, Miles Morales, concedendo poderes ao garoto e transformando-o no novo Homem-Aranha. 2 – Aeron Davis Enquanto estava no México, acertando contas com o criminoso conhecido como Escorpião, Davis foi preso. Na cadeia mexicana, ele viu uma notícia de que havia um novo Homem-Aranha em Nova York e achou estranho. Ao voltar para os Estados Unidos, Davis foi ao esconderijo do Concertador para reclamar do equipamento dado a ele, que o deixou na mão no confronto com o Escorpião. Porém, Davis aproveitou para falar sobre a origem de Peter Parker como Homem-Aranha e ficou sabendo pelo Concertador toda a história a respeito da aranha geneticamente modificada de Osborn. Com essa informação, não ficou difícil para ele associar que Miles era o novo Homem-Aranha. Para manter isso em segredo e também para entrar em guerra contra o Escorpião que estava vindo aos Estados Unidos para se tornar o novo rei do crime, Davis matou o Concertador e ficou com todas as suas armas e equipamentos. 2 – Miles Usando o segredo de Miles, ele chantageou o seu próprio sobrinho para ajudá-lo a derrotar o Escorpião. Depois que o criminoso foi derrotado pelas Forças Unidas do Homem-Aranha e do Gatuno, ele tentou forçar Miles a continuar trabalhando para ele. Porém, Miles se recusou, dizendo que seu tio deveria ficar longe de sua família e deixar a cidade de Nova York para sempre. Claro que Davis não aceitou o desafio e decidiu usar suas manoplas de choque para eliminar Miles. No clímax da batalha, uma das manoplas de vibrochoque danificadas de Aaron explodiu. A explosão deixou Aaron mortalmente ferido. Antes de morrer, e provavelmente acreditando que Miles havia danificado sua manopla com seus poderes elétricos, Aaron disse ao sobrinho que os dois eram iguais, algo que deixou o Homem-Aranha traumatizado. Porém, mais tarde, Miles ficou sabendo que as manoplas explodiram por um defeito de fabricação e não por sua culpa. 3 – Miles Morales Após a destruição e o renascimento do multiverso, Miles Morales foi levado para uma realidade diferente da sua, com toda a sua vida sendo transplantada para essa nova realidade, a terra principal da Marvel. Quando isso aconteceu, sua mãe, que havia sido morta, apareceu viva novamente e isso também resultou no retorno de seu tio Aaron, que de repente se viu vivo, acordando em uma cama como se sua morte nunca tivesse acontecido. Voltando às suas atividades criminosas, Aaron Davis comprou uma armadura de aranha de ferro no mercado negro e reformou o Sexteto Sinistro, recrutando o Duende Macabro, Homem-Aranha em Areia, Electra, Granada e Mancha, com a intenção de roubar um aeroporto a aviões da SHIELD. Miles tropeçou no plano de Aaron quando Granada tentou forçar sua filha Lana, uma das amigas de Miles, a se tornar parte da equipe. Depois que Miles desmascarou o Aranha de Ferro e ficou chocado ao saber que seu tio estava vivo, Aaron o nocauteou e o levou para seu apartamento, onde o avisou para não entrar em seu caminho. 4 – Aranha O Sexteto Sinistro realizou o assalto e Miles tentou detê-los apesar da ameaça de Aaron. Porém, o Aranha falhou e o Sexteto Sinistro decolou a bordo do aeroporto a aviões, escapando com seu prêmio. Miles então voltou ao apartamento de Aaron e procurou pistas, levando-o a reunir os campeões e interceptar a reunião do Sexteto Sinistro com sua compradora, Lúcia Von Bardas, na Latveria. No meio da luta, Miles tentou argumentar com Aaron e convencê-lo de que ele poderia ser melhor. A batalha chegou a um fim abrupto depois que os soldados da Latveria o esforçaram ao limite, resultando na aparente queda do Aranha de Ferro para sua morte. 5 – Aranha de Ferro Semanas depois, enquanto Miles ainda estava se recuperando de uma infecção viral ocasionada pela luta, Aaron o visitou no hospital disfarçado de médico e disse a Miles que ele estava certo sobre ser capaz de fazer melhor, aparentemente indicando que ele havia desistido de sua vida de crime. Ele então vendeu a Armadura de Aranha de Ferro de volta ao seu criador, Tony Stark, e usou o dinheiro para se sustentar. Mais tarde, o chefão do crime, Lápide, tentou recrutar Aaron a se tornar um criminoso novamente, mas o gatuno estava dedicado em sua reabilitação e se recusou a se juntar ao Esquadrão Lápide. Foi mais ou menos nessa época que Miles reencontrou o tio e os dois se reconciliaram. 6 – Aranha de Ferro Quando Miles foi sequestrado, Aaron conseguiu encontrá-lo, mas não conseguiu resgatá-lo sozinho. Ele então visitou seu irmão, Jefferson Davis, para pedir sua ajuda e depois visitaram Ceres Goldstein, uma traficante de armas, para obter um novo traje de gatuno. Já que Aaron não podia mais pagar seus serviços, ele concordou em trabalhar para Ceres para pagar sua dívida. Os irmãos Davis então invadiram o complexo em que Miles estava preso e conseguiram libertá-lo. Depois, Jefferson agradeceu a ajuda e convidou Aaron para jantar, iniciando um processo de reconciliação entre os dois irmãos. 6 – Aranha de Ferro Mais tarde, Homem-Aranha e Gatuno se viram em uma luta contra o Duende Verde do Universo Ultimate e o vilão Ultimatum, que na verdade é o Miles Morales do Universo 616. Ultimatum planejava enviar o Homem-Aranha de volta à Terra 1610, mas o Gatuno se sacrifica para liberar uma explosão de pulso iônico reverso sobrecarregando seu traje. Isso acaba enviando o Ultimatum e o Duende Verde de volta à Terra 1610. Aaron é dado como morto, mas recentemente Miles Morales descobriu que ele na verdade está vivo em algum outro universo. 6 – Aranha de Ferro Aaron Davis não tem nenhum superpoder, mas é um ladrão altamente habilidoso e especialista em furtividade, arrombamento, invasão e evasão. Ele foi descrito como o ladrão mais perigoso da América. Ele tem reflexos, agilidade e resistência de um acrobata de nível olímpico, além de ter grande resistência física. Aaron também é um exímio artista marcial, derrotando facilmente seu sobrinho Miles e muitos capangas do escorpião. Isso só comprova que, mesmo sem o seu equipamento, ele ainda é um oponente perigoso. 7 – O Gatuno O Gatuno, especificamente a versão de Aaron Davis, já apareceu em outras mídias, aquelas que envolvem participação de Miles Morales, é claro. Em Homem-Aranha no Aranha Verso, por exemplo, ele é um capanga do rei do crime e persegue Miles algumas vezes durante o filme, antes de saber que tratava-se de seu sobrinho. Outra participação proeminente do personagem foi no game Marvel's Spider- Miles Morales, que trouxe uma das melhores versões do relacionamento entre os dois personagens. Aaron Davis também já apareceu no universo cinematográfico Marvel, embora não como um vilão fantasiado. Interpretado por Donald Glover, ele era um criminoso que foi interceptado pelo Homem-Aranha. Aliás, um fato curioso é que ele cita que tem um sobrinho que mora na vizinhança, o que implica que Miles Morales já existe no UCM. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter, o meu Twitter é o arroba Murilo Verso que está aparecendo aqui na tela. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu!